34 estudantes da Ufiba moram nesta residência universitária no corredor da Vitória, em Salvador. O imóvel antigo tem problemas graves de estrutura, rachaduras nas paredes. No teto, partes do concreto caíram e ferragens estão à amostra. Em praticamente todos os quartos, há infiltrações. Não tem muita goteira, mas você vê que tem infiltração, que compromete a estrutura da casa, que é uma casa antiga. Sem reforma há mais de 15 anos, de acordo com os estudantes, a parte elétrica da casa está condenada. Os chuveiros não funcionam e muitos aparelhos eletrônicos já queimaram. Parte das tomadas aqui, da parte elétrica da casa, não funciona. A gente está utilizando apenas a metade e também utilizando extensão, pegando extensão de outras partes da casa, da sala de estudo, e utilizando aqui para poder colocar ventilador, televisão já queimou, o pessoal já teve problema de computador, que já queimou também. A Universidade Federal da Bahia mantém três residências universitárias em Salvador para cerca de 200 estudantes de famílias de baixa renda que não tem como pagar aluguel. Parte desses alunos foi transferida para imóveis terceirizados, porque uma das residências precisou ser interditada. As obras da nova residência na Avenida Garibaldi foram concluídas em julho do ano passado, mas até agora o prédio continua fechado. Os estudantes estão precisando de moradinha, entendeu? Estão tendo que voltar, tem estudantes que estão voltando para o interior, porque não tem onde morar, entendeu? Pessoas carentes que adentram na Universidade Federal da Bahia, mas não tem condições de ficar porque são carentes. a gente não tem condições de ficar porque são carentes.